Olá, amorzinhos! No vídeo de hoje, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o meu estômago e der uma atualização sobre a minha gastrite. Porque eu fiz um vídeo faz um tempinho, vou deixar ele aqui. Ele é um vídeo muito acessado aqui no canal. Só que ele já tá um pouquinho antigo e ficaram muitas dúvidas sobre se eu ainda tinha gastrite, se eu tava curada da gastrite. Ué, mas você não tem gastrite, mas também não pode tomar café que você te dou. Como é que funciona isso? Então eu vou aproveitar esse vídeo pra atualizar vocês sobre essas questões. A primeira coisa é... O que é a gastrite, né? É a inflamação do revestimento do nosso estômago. E isso causa dor, causa queimação, causa um desconforto enorme, uma dor aguda. Gastrite é coisa séria, porque ela pode evoluir pra úlcera e ela também pode evoluir pra um câncer. Então eu até brinco de vez em quando, quando alguém tá me estressando, quando alguém tá estressando, eu falo Ih, fica calma, senão vai abrir sua gastrite. É uma brincadeira, mas é uma coisa bem séria, né? Até porque muitas pessoas têm gastrite nervosa. Não é, tipo, quando você come alguma coisa, quando você fica nervosa, o seu estômago começa a produzir mais ácido e aí você se machuca por dentro e é bem complicadinho. Eu tive gastrite por algum tempo. Eu cheguei a tomar os remédios que todo mundo toma, né? Quando tem gastrite, foram omeprazol e pantoprazol. E eu também tive refluxo. Eu descobri a minha gastrite indo ao gastroenterologista. Eu fiz todos os exames que eu precisava fazer e foi ele que me receitou esses remédios. Eu fiquei fazendo acompanhamento com ele por algum tempo. A maior dúvida que ficou naquele vídeo foi Você tem ou não tem gastrite? Mais. Porque o título do vídeo era Como curei minha gastrite com alimentação ou algo assim? E a questão é Eu tomava remédio pra minha gastrite só que eu não queria mais tomar porque eu sabia que aqueles remédios me fariam mal em algum momento e eu não queria ficar dependente dos remédios. Comecei a tomar porque o remédio estava muito mal, estava sentindo muita dor. Estava difícil não só comer, mas viver. Porque mesmo que eu não comesse, eu sentia dor. A primeira coisa que eu tenho a falar pra vocês é é importante, se você está com dor de estômago, você não ficar procurando na internet de fórmulas mágicas, alimentos mágicos. Eu acho essencial que você vá ao médico e faça os exames que você tem que fazer porque como eu disse, a gastrite pode evoluir pra uma úlcera e pode evoluir pra um câncer. Então assim, é algo bem sério. Mesmo se você não quiser tomar o remédio, a melhor coisa que você faz é ir ao médico e de repente começar o tratamento como eu fiz. Eles realmente funcionam. Eu lembro que quando eu fui ao médico a primeira vez eu estava com muita, muita, muita dor. Eu estava sofrendo muito. E depois de um tempinho, demorou assim um pouquinho, mas depois de um tempinho os remédios realmente me ajudaram a voltar a viver e a comer sem tanto medo. Então é importante dizer isso. Eu acho que eu não deixei isso claro naquele vídeo também. Mas foi essencial pra mim ter ido ao médico e ter tomado os remédios por um tempo. Os remédios sim me ajudaram, porém eu não queria se ficar dependente deles. E foi por isso que eu fui buscar outras soluções. Depois de parar de tomar os remédios, eu já fui ao gastro novamente. Eu já fiz exames novamente. E eu já não tinha mais gastrite. Diz que o meu estômago não está mais machucado. Não tinha mais nada. Na época que eu fiz esses exames, eu ainda estava numa vaca de comer mamão todo dia em jejum. O mamão me ajudou demais. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica só quanto a isso, você largar o remédio e conseguir melhorar a sua gastrite, curar a sua gastrite, é realmente mamão de manhã em jejum. Não é uma coisa de um dia pro outro, mas realmente melhorou muito. E eu pude parar de tomar o remédio. Porém é importante dizer que tem alimentos que se você consumir em excesso, podem sim machucar o seu estômago. Um exemplo clássico disso é eu não tenho mais gastrite. Não tenho mais. Porém teve um dia que eu fui no shopping com a minha tia e ela comprou um chocolate 99% cacau. Eu comia um quadradinho. E foi a maior dor de estômago que eu já sentia que eu possa me lembrar. E o pai disse assim como doía. E eu bebia água e eu ficava andando de lado pro outro e eu já estava assim me contorcendo porque eu não tinha o que fazer. Então hoje mesmo não tendo mais gastrite eu tomo cuidado com o meu estômago. Eu evito algumas coisas que eu sei que vão machucar o meu estômago. Vão machucar o revestimento do meu estômago. E se eu insistir nelas pode ser que eu venha ter gastrite de novo. Porque o meu corpo já me mostrou que eu tenho essa tendência. Uma vez que você tem, curou, mas pode aparecer de novo. Então algumas coisas que eu faço para evitar machucar o meu estômago para que eu me mantenha bem e a gastrite não volte são eu evito bebidas que eu sei que machucam o meu estômago. Exemplo, café expresso. Eu evito ao máximo. E quando eu preciso de café porque eu estou com muito sono porque eu preciso produzir eu estou cansada e tal. Eu sempre mesclo com água. Essa é a maior dica da vida. Eu sei que vocês talvez não aguentem mais ver essa gata, mas não larga nunca mais isso na sua vida. Isso aqui eu mesclo com café, com refrigerante, com álcool. Tudo eu vou bebendo água no meio. Porque aí não machuco o meu estômago. Quanto a bebida alcoólica não é só ficar álcool, água. Álcool, água. É você não beber todo dia. O meu máximo de beber que eu busco fazer é uma vez por semana. O meu corpo é bem sensível nessas questões. Porque eu sou gente que bebe, bebe, bebe e diz o seguinte, acorda pra trabalhar com o céu e tivesse conhecido. Então eu sei que o meu corpo é sensível. Eu me intoxico com mais facilidade. Então o que eu busco fazer é não beber tanto, nem tantas vezes durante a semana ou durante o mês e sempre intercalar com água. Outra coisa que eu evito e que eu já evito há muito tempo mas que eu quero falar aqui porque eu sei que muita gente faz depois que a gente do outro estômago não sabe o que é. Evitar embutidos. Eu evito embutidos a todo custo. Claro que se eu quero comer um pedaço da Zebuluense e por acaso ela tem presunto tudo bem, eu como. Mas no meu dia a dia não existe embutido nenhum. Os embutidos são extremamente temperados. Eles têm, né, químicas ali pra poder manter ele como ele é e tudo isso machuca demais pro nosso estômago. Fora a acidez dos alimentos. E ainda falando de alimentação muitas pessoas falam que a fritura faz muito mal pro estômago também. Eu parei de comer fritura com qualquer tipo de óleo. Hoje a única fritura que eu como são os meus ovos com gui quando eu faço. Eu sei como eu fiz eu sei quanto que eu usei eu sei que aquilo ali não vai me dar problema. Lá em casa já faz um tempo que a gente não usa tanto codimento mas também foi uma coisa que eu mudei. Antigamente minha mãe usava muito mais alho em tudo era muito alho em tudo muita cebola em tudo e esse muito machucava o meu estômago e ainda me dava dor de cabeça eu não sei porquê. Mas ajudou muito a gente parar de usar tanto. O alho tem propriedades anti-inflamatórias e curativas pro nosso corpo então é importante a cebola também todo alimento tem sua importância. Porém é sempre importante a gente atentar a quantidade porque né a diferença entre o veneno e o remédio é a quantidade. E a última coisa que sem dúvida mudou radicalmente em mim é antes era obrigatório eu machucar chiclete eu estar comendo uma bala e nunca é só uma bala. Se for sete belo essas balas assim rosinhas aí é que é mais difícil ainda. E sempre que eu comia que eu almoçava eu queria machucar o chiclete. Hoje em dia eu deixo isso pra momentos mais específicos por exemplo tem vezes que eu sinto que eu exagerei um pouquinho que a digestão daquela ali que eu comi não vai ser fácil e aí eu compro o chiclete eu macho o chiclete mas é assim na exceção da exceção antes eu fazia isso todo santo dia principalmente porque eu ficava assim ah vou machucar o chiclete pra não comer doce pra sentir menos fome pra comer menos no almoço eu não sabia mas por exemplo consumir chiclete demais pra mim me dá diarreia me enche você consumindo demais vai te dar problema não vai ser um chiclete em um momento específico que vai te dar problema mas você fazendo isso toda hora a todo momento com certeza alguma hora vai e fora isso esse tema que eu levei pra minha vida desde muito tempo é beber muita água beber água faz diferença te ajuda a dissolver os ácidos do estômago quando eu fico muito tempo sem beber água além da dor de cabeça arde o estômago eu sou uma pessoa extremamente sensível quanto à hidratação eu lembro que teve uma vez que eu fui na nutricionista e eu tava bem mais gordinha que agora e eu tava extremamente desidratada nós fizemos um exame de bioimpedância e foi muito engraçado porque eu bebo muita água só que ela explicou como eu tenho muita gordura no meu corpo gordura e água não se misturam então a gordura atrapalha demais a minha absorção de água e além disso eu sigo consumindo as duas frutas que mais me ajudaram quanto ao meu estômago que é o mamão que é um santo remédio pra muita coisa intestino, estômago e a banana que é uma fruta super prática já vem com embalagem entendeu é cara não tem fruta mais prática que banana você leva pra tudo quanto é canto e ela funciona em qualquer ocasião são duas frutas que não são ácidas não machucam o estômago e fazem muito bem a saúde e esses são os cuidados que eu tenho tido com o meu estômago e que eu indico a vocês são coisas simples beber água prefiro frutas não tão ácidas tomar cuidado com alimentos industrializados são coisas simples mas que vão fazer toda a diferença eu sei que tem pessoas que tem gastrite nervosa eu também quando ficava nervosa sentia muito mais dor do que nos dias normais então também é importante dizer que não é só alimentação não é só o lado de fora é o lado de dentro também é também pensar em como você está lidando com os seus sentimentos com as suas emoções é você entender que assim agora você está mal você está nervosa o mundo está acabando mas daqui a pouco isso vai passar se a gente emerge nas coisas parece que aquele é o maior problema do mundo a gente acaba ficando muito ansioso muito nervoso e aí ó o estômago vai produzindo ácido 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 e você acaba se machucando ainda mais aí você tinha um problema já começa com dois daqui a pouco são três então é isso amorzinho eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixe seu joinha se inscreve no canal muitos beijos pra você até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.